O outro, temos aqui um superchat do Anderson Santos, que na verdade ele pede para falar da renovação do João Gomes. O Flamengo tem um contrato ainda de 3 anos com o João Gomes, 3 anos e meio. A multa é alta. A multa que resguarda o Flamengo, podem ficar tranquilos aqui. Por que vocês, assim, quando que foi que vocês analisaram, e aí é um acerto inclusive, a vinda do Dorival, que eu tinha muito pé atrás. Mas você falou assim, o Dorival é o cara que tem condição de substituir o Paulo Souza e de levar o Flamengo no restante da temporada. E até quiser falar se, ah, porque saiu no noticiário, já há conversas de renovação com o Dorival. Não, não tem nada em relação à renovação do Dorival. Aliás, eu comecei a ouvir esse assunto hoje nas entrevistas na coletiva, em que eu fui arguído. O Dorival está fazendo um grande trabalho, a gente está bastante feliz com ele. Mas na hora certa, na hora adequada, a gente vai chegar e vai conversar do que tem que conversar com ele. Então, a relação com o Dorival é a melhor possível. Não tem isso, não. Já que a gente está falando de renovação, de contratar... Então, a gente podia entrar aqui nos superchats aqui, né? Tem aí, fala aí, então. Temos aqui o Rafa Ruas, ele mandou um superchat perguntando, Braz, como estão as negociações com o Oscar e o Wallace? Abraços aqui da Austrália, saudações do bonito. O que horas são lá? Ele está assistindo a gente lá, são sete da manhã, está cedo. Acordou-se, está com o cafezinho. Não, do Oscar, deixa eu até para a gente deixar essa... Outra oportunidade que eu tenho aqui para deixar claro essa situação. Há um mês atrás, vazou um jornalista italiano, um Twitter, se não me recordo, falando que o Flamengo estava em negociação com o clube chinês. Isso é mentira. O Flamengo nunca negociou nada com o clube chinês. Passando isso aí, todo mundo é da bola, todo mundo se conhece, a gente acompanha o jornalismo, a gente lê. Eu soube que o Oscar estava retornando ao Brasil, iria ficar aí até o final do ano parado para resolver problemas pessoais, para ter algumas situações dele lá, que eu não quero entrar aqui, mérito aqui, que ele iria ficar no Brasil. Pois bem. E aí, eu entrei em contato com quem de direito, para saber qual era a situação dele na China, que eu sei que ainda tem dois anos e meio de contrato. Ele ainda tem dois anos e meio de contrato com a China. Ele chegou em 2017, ficou 2017, 2018, 2019, 20, 21, e agora renovou o contrato, acho que é menos de um ano atrás, menos de um ano atrás, e teve essa situação. Quando eu soube o salário dele, eu falei, não vou nem, não tenho que ir nem no chinês, não tenho que ir em lugar nenhum, nem pensei. E quando eu fui, eu falei, pô, então ele vai ficar, vai ficar esse tempo todo aí. Tá bom. E aí começou a falar que a gente estava negociando com, nunca esteve negociando com o clube chinês. Nunca esteve. Só que aí também tem uma seguinte situação. Um jogador de 30 anos de idade, que disputou as ligas que ele disputou, jogador de seleção, em que vai ficar cinco meses parado, por quê? Se ele não tem uma lesão grave, ou não tem uma punibilidade em relação a doping ou qualquer outra situação. O cara não aguenta, não é possível que esse cara vai ficar quatro, cinco meses parado. E aí, eu botei à disposição o Flamengo, para que se ele quisesse treinar aqui, lógico, e também perguntei se ele não gostaria, se não teria autorização para que completasse a temporada desse ano aqui. Nunca teve essa autorização para treinar, e nunca teve autorização para jogar no Flamengo. Isso já tem 20 dias, 15 dias, sei lá. E todo dia diz que ele acertou com o Flamengo, todo dia diz que... E não andou isso ainda? Não, não andou nada. Agora, eu estou conversando com você aqui. Os empresários, e ele, ele tem um desejo de jogar no Flamengo. Bateu até céu. Expresso por ele. Esse desejo não sou eu que o trouxe à tona. Eu não estou enganando a torcida do Flamengo. E, ao contrário, eu estou no excesso de zelo em relação a esse. Estou falando que nunca negociou. Eu podia falar que estou negociando com os chineses, que está difícil. Nunca negociei com os chineses. O Flamengo nunca mandou nenhum... É... Nunca mandou nenhum e-mail perguntando nada em relação a condições. Nada. Só que, ele, o jogador, parece que não é montagem. Fez uma selfie. Passou por um amigo. Aí passa para um amigo, passa para outro. Daqui a pouco, daqui a pouco foi vazado. Olha, o Vidal fez a mesma coisa. E quando o Vidal começou a fazer isso aí, a gente não estava em processo de negociação com ele. Vocês podem ter certeza disso. O processo de negociação com o Vidal foi um pouquinho mais na frente. E aí, a situação dele é essa. Interessa para o Flamengo? Claro que interessa. Estou falando aqui que a gente tem que acabar, né? Acabar o quê? O programa. Você tem mais uns minutinhos aí para a gente... Eu tenho. Vou ficar aqui mais um pouco, Fábio. Ô, Fábio, calma aí, Fábio. Calma, Fábio. Então, Fábio, calma. Então, pode continuar. Pode continuar, porque eu estava já aqui preocupado. Traz o café para o Fábio aí, produção. Por favor, está tão bom o papo aqui, né? Está gostoso. O Brazio não foge de perguntas. Isso que é muito legal, hein? Não foge de... É muito legal o que eu falo para você. Analisar o contexto das situações. Assim, um outro ponto, Simon. Assim, você pode perguntar para os jornalistas de vocês aqui que cobrem lá. Independente da situação do Flamengo, eu sempre desço para tomar um café com os jornalistas lá. Sempre desço. Isso não se faz mais. Antigamente se fazia isso. Eu pego, desço, eu pego, desço e eu fico num ambiente, para quem não consegue, exige para o pessoal que está vendo a gente, fora daquela sala de entrevistas ali, tem uma sala grande, aonde o pessoal da imprensa fica trabalhando, tem um café, tem um biscoito lá. Eu fico ali e o que eu falar ali está valendo. Não tem negócio de off lá, não. Toma um café com todo mundo, conversa com todo mundo, independente da situação do time, independente da situação lá. Pode perguntar a qualquer jornalista de vocês aqui que cobriu os três anos e meio aí que eu estou lá. Quando falam no Twitter que só aparece pós-vitória, não é verdade. Sim, mas aí é diferente, porque o que acontece? Eles também só aparecem na derrota do Flamengo. Chumbo trocado não dói, eles têm que ter um pouquinho de vergonha na cara também, gente. Eu posso ir fazendo as perguntas aqui do Superchat e aí você pode responder até de maneira mais direta. Sim, 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 vamos lá. Leandro Silva, ele pergunta aqui se passa em mente uma renovação com o Rodinei. É um jogador que tem até o final do ano para a gente decidir. Tinha sido dito que não seria renovado, não é? Não, eu nunca falei isso. Não foi dito? Eu nunca falei isso. E Vitinho? Eu nunca falei. O Vitinho, a chance dele sair é muito maior do que a do Rodinei. Ele perguntou se, ele falou que o Sanche, deve ser o chileno também, Alex Sanche, está livre. Vai tomar um cafezinho com ele quando? Não, não tem a menor possibilidade em relação à parte financeira, a parte de tudo contratual. Não tem, o Flamengo não tem hoje, nesse momento, nenhuma chance de trazer ele. Fala desse salário. Eu gosto do jogador, mas assim, eu gosto do Messi também. E o Alassie, que eu tinha te feito a pergunta, acabou que te entrou no... O Alassie é um jogador que interessa para a gente. O Eudinei meteu o pé firme em relação a 8 a 10 milhões de euros. E o negócio ficou travado. Falei muito com o jogador. Ele está no Brasil, né? Marcou um cafezinho com ele? Sim, ele está no Brasil, mas assim, não sei se... Pouco provável de encontrar ele. Pouco provável? Esse pouco provável eu já ouvi, hein? Não, mas assim, o jogador... A Odinese pensa e não pensa em vender ele. A gente tem que respeitar. É, para eu ter rapidinho, só para não cometer aqui uma justiça, o Camilo de Leles Ribeiro da Silva, que foi um dos primeiros a mandar superchat, ele quer saber sobre o Augustinho Rossi, que é o goleiro do Boca, o nome que... Eu gosto desse goleiro. Eu gosto desse goleiro. O Flamengo só tem tempo isso, né? Tem uns dois, três meses que a gente quis mais informações desse jogador. É um jogador que tem mais um ano de contrato com o Boca Júnior. Se não me engano, acaba em junho ou julho do ano que vem. Mas no meio disso aí, a gente contratou o Santos, enfim... Então antes já teve uma... Sim, sim, foi antes do Santos. Uma observação. Foi antes do Santos, mas esse não vazou. Ele vazou três meses... Vazou agora. Vazou agora. Vamos lá. Aqui a galera perguntando muito sobre o Brian Rodrigues, é isso, né? Sim, o Flamengo gosta desse jogador. Gosta? Gosta. Já sondou? Já sondei. Está rolando alguma romantizada entre as partes? Não, o time dos Estados Unidos só aceita vender, não aceita emprestar, não aceita fazer nada. Tem uma pergunta aqui do Fede Comit Carvalho. Isso aqui dá para... Se vocês, depois da série do Gustavo Henrique, pretendem contratar algum zagueiro ou não? Não, não tem... A gente não vê como uma prioridade no momento em relação à contratação de zagueiro, não. Nessa janela aí, por exemplo. O que é 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 o que é. Pelo que...